Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de O Mundo Após a Queda, né mano? Pô, já falta só, acho que 40 capítulos pra gente terminar, já tô até pensando em obras novas aí, né mano? Pra colocar na votação na próxima enquete, né? Inclusive, cara, essa obra aqui tá meio que tomando o mesmo rumo de Second Life Hunker, na minha opinião, né mano? Vamos ver, né mano? Vamos ver se ela me surpreende até o final aí, né? Realmente alguém perfurou o teto e subiu no Metaônimos. Ah, lembrando, capítulo 111, né? Eu não te disse, eu tinha certeza que ele tentaria de novo, finalmente te encontrei. Peladão da estocada, ó, é lá ele, né? Peladão da estocada. Tá querendo uma estocada, tiozão, estão vindo. Mundo verdadeiro, compreensão, história do Jair Juan. É isso, moleque, toma uma estocada aí, caralho. Olha lá, tá de brincadeira, ainda não terminou. Estou quase lá. O que ela tá fazendo? Sepultura dos corvos, implantação do santuário. Eles vão meio que combinar os santuários, mano? Ele está transformando a vila inteira. Vá atrás deles. Eles pretendem transformar toda a vila em uma visão do mundo, se esconder nela e depois escapar. Você realmente está pensando em executar esse plano ridículo? Você não disse que não há outro jeito? Se não houver outro jeito, não temos escolha a não ser tentar o único jeito disponível primeiro, mano. Meu Deus do céu, velho. Um grande número de deuses entrou na transmissão. O rei rei, né? Entrou na transmissão. Ignis entrou. Vacara também perguntou se você não fará nenhuma gacha hoje. Meus colegas deuses, bem-vindos. A transmissão de hoje não será gacha. Vocês saberiam se tivessem lido o título. O conteúdo de hoje será... É o boi velho, cara. Mano, tem vezes que os caras me perguntam o bagulho que tá no título do vídeo também, mano. É inacreditável, né? Ignis deixa um comentário sarcástico, dizendo que este é apenas mais uma transmissão intimidando os fracos. Não, como eles são fracos, nosso alvo é o peladão da estocada e ele não tá sozinho. Meus colegas deuses, já ouviram falar de Anderson, certo? O desastre de 500 anos atrás? A lenda divina que matou três dos seis deuses do meta-ônibus? O peladão é o avatar dela. Vai nessa que é o avatar dela, né? Isso não é tudo. O deus dos lampejos, rei rei, pergunta o que tem. Os deuses estão confusos. Há rumores de que um dos atuais seis deuses do meta-ônibus, o rei dos corvos, está conspirando com eles. Agora vocês ainda não entendem o que tá acontecendo. Esse grupo diabólico está mais uma vez tramando jogar todo o meta-ônibus no caos novamente. Na verdade, a situação estava longe dos delírios que pareciam reais. A aliança não considera a situação realmente séria. Com base nos resultados do Centro de Medição de Poder Mundial, Anderson caiu para o ranking abaixo de deus. Embora o peladão seja um pouco preocupante, ele é apenas um mero avatar. O único oponente que se preocupa seria o rei dos corvos. Enquanto ele é um dos atuais seis deuses do meta-ônibus, na última vez que seus poderes foram verificados foi há 500 anos. O deus que foi isolado por 500 anos. Há quase zero chance de ele ser capaz de manter sua força dos dias de glória, quando nem recrutou seguidores. O motivo pelo qual o Veres ainda está fazendo tanto barulho apesar de tudo isso foi porque... A aliança não vai ficar parada em assistir eles cometerem tal atrocidade. O Esquadrão da Morte da Aliança deu a você 500 mil moedas, mano, e se renderá muito dinheiro. O líder do Esquadrão da Morte, a Lança Brilhante Galateon, me avisou sobre essa situação. E assim enviou forças para este lugar, onde está localizado o Rei dos Corvos. Ele me alertou que a revolução que ocorreu há 500 anos se repetiria. E Gris perguntou se vocês são os que os atacaram primeiro. Vamos lá, vocês já sabem, eles começaram matando nossos ceifadores primeiro. Estamos aqui apenas para buscar a justiça que merecemos. Maldito, esse cara só quer dinheiro, né, mano? Todo mundo está puto aqui, né? Estão agindo de maneira patética, blá blá blá, deus anônimo. Ouvi dizer que o Peladão é um novato na ReniTV. Sem chance, ele é um novato. A qualidade da transmissão não está muito boa. Vou abrir a live de novo mais tarde. Canalha, mano. Olha lá que canalha. Eles são tão irritantes, agindo como se fossem superiores. No final, eles vão gostar e nos aplaudir quando começarmos. Se o Jihan, o Galanteão, ainda não chegou, ele estará na equipe de limpeza, já que está se encontrando com os outros seis deuses. O avatar do deus de redemoinhos, High Circle, né, Jihan. Ele está se encontrando com eles, acho que o nome Anderson é bem incrível. 500 anos atrás, ela assassinou três dos seis deuses mais fortes do Meta-ônibus. Ah, tem que respeitar, tá? E quase ultrapassou o décimo andar que a aliança estava aguardando. Se Anderson voltar com sua força de seus anos de glória, mesmo que todo o esquadrão da morte estivesse aqui, ainda não seria suficiente para detê-la. O que? Ela é tão forte? Claro, estamos falando de quão forte ela era 500 anos atrás. Agora ela é apenas uma deusa de rank baixo, não há com o que se preocupar. Mas você, o vice-comandante do esquadrão da morte, está aqui como parte da vanguarda. Porque o Rei dos Corvos está neste mundo. O Rei dos Corvos é um deus que você conhece muito bem. Não estava tentando ser ofensivo. Ih, cara, maluco, tá pá, né? Porque todos estavam envolvidos naquele incidente e te invejam. Mas será que é permitido estarmos aqui? A lança dos brilhantes nos disse para esperar. Tá, mas era daqui cinco dias, né, meu filho? Calma lá, né? Não pedimos a eles para destruir o mundo. Mesmo assim, será que realmente ficaremos bem com o Rei dos Corvos por perto? Eu preparei contramedidas para ele. Hoje será o último dia daquele corvo. Mano, o bom que eles estão levando o Jayron como se ele fosse só um avatar, tá ligado? Na hora que eles levaram uma estocada, né? Corra o mais rápido. Todas as suas peças são peças de combate. Então são rápidos. Seu Jayron, estão bem atrás de nós. Quase nos alcançaram. Olha lá, toma estocada, olha lá. Você não esqueceu do nosso plano, né? Não pode matar muitos deles. Duvido que você precise se preocupar com isso. Tem muitos deles, mano. Muitos deles apareceram só para me capturar. Isso me traz memórias, Edan. Esteja atento, será difícil. Você também esteja atenta. Você tem alguma reclamação agora? Quase lá, precisamos atraí-los em direção a cratera. Ah, eles estão tentando explodir o vulcão, mano. Vendo isso de perto é realmente impressionante. Se um vulcão tão grande explodir, seria possível destruir este mundo completamente. Peguem eles, estão escapando para dentro do vulcão. Não os deixem escapar. Olha lá. Eles vão tomar todo mundo, mano. De tabela, né? A partir de agora... Ih, caralho. Olha o santuário vindo. Toma estocada. E joga eles dentro do vulcão. Eles não sabem quando parar. É questão de tempo antes que acabe para eles. A equipe de limpeza estará aqui dentro de 10 minutos. Não sei quais esperanças eles tinham ao ir para o vulcão. Mas não há lugar neste mapa onde eles poderão parar para recuperar o fôlego. Não importa quantos sacrifícios tenham que ser feitos. Continue enviando pessoas atrás deles. Olha lá. Olha lá. O que está acontecendo? Ouça um som estranho. Não pode ser. O vulcão entrando em erupção, moleque. Olha lá. O vulcão começou a ficar ativo. Por que o vulcão está ativo de repente? Estão pretendendo usar o poder mundial para fazer o vulcão entrar em erupção. Com os membros da aliança que caíram na cratera. Eles nos usaram como combustível para acordar o vulcão adormecido. O vulcão entrou em erupção devido a um meteoro há 500 anos, não foi? Parece uma boa ideia. Começar a jogar vocês lá dentro. Caralho, moleque. Carregando 4% até o vulcão entrar em erupção. É, só jogar mais uns trouxas lá dentro, né? Bora lá, rapaziada. Capítulo 112 de O Mundo Após a Queda, né, mano? Carregando 4% até o vulcão entrar em erupção. É, bom vocês meteram o pé agora, né, moleque? Bomba de Corvos. Vulcão, carga 8% já, né? 17. O plano está indo mais tranquilo do que eu esperava. Tem certeza de que isso está indo bem, né? É, vocês vão ter que ir embora daí, né? Não para de vir inimigos. 21%, 26%, 29%. E o pau torano, mano? 32. Joga os trouxas lá, né? Está carregando mais rápido do que eu esperava. Se isso continuar, o vulcão vai entrar em erupção em breve. Eita, caralho. Jair Juan. Defendeu, né? Peladão da estocada. Saiba o seu lugar. Você é apenas um jogador fit to play. Mano, o cara está usando a skin do King Doxia. Ele? Mano, o cara... Maldito, velho. O cara... Pô, eu sou obrigado a ver o nosso amigo King Doxia aqui em O Mundo Após a Queda do lado errado da história? É brincadeira isso aqui, né? Caralho, mano. Vou ser obrigado a ver isso aqui, mano? Sem chance. Esse é a collab da Live Estrela. Rei horrendo. A peça do King Doxia, mano. Garoto, você reconhece, hein? Veres equipado com a peça. Ei, que papinho equipado com a peça, né? Essa é a que eu queria. É uma peça que pobres como você nunca conseguiram. Mano, essa aqui está aparecendo muito quando eu joguei muito MMORPG na minha vida. Muito MMORPG na minha vida, tá ligado? E, cara, era bizarro quando eu era um mero free to play, tá ligado? Pô, tendo que tirar x1 com o cara com, mano, todas as skins lendárias dos jogos, mano. É duro, né, mano, ser um free to play, né, mano? Ser um pobrezinho médio é duro, né, mano? Você realmente queria isso. Esta peça é a melhor. O cara tá louco, né? É super popular entre os maníacos por peças, mano. Rei horrendo. Tá. Não vejo nada de feio nele. Ah, é porque ele consegue ver a verdadeira... Mano, porque pra quem não tá ligado, em Omnisciente, né? Eu tomei esse spoiler aí, né? Em Omnisciente, o King Doxia, a cara dele é meio distorcida, meio que um glitch, né? Então as pessoas lá chamam ele de rei feio, mas ele não é feio, mano. Tanto que... Você vê como as histórias estão bem ligadas aqui, né? Com a suspeita, ele consegue ver a verdadeira cara do King Doxia e ver que ele não é feio de verdade, né? Há quanto tempo, Adam? Passaram-se 500 anos. Eu não esperava que a aliança enviasse você. É uma ordem da lança brilhante? Não, vim porque quis. Hã, para poder resolver minhas dívidas passadas. Você fez um ótimo trabalho sobrevivendo até agora sem ter uma única peça. Mas pela dão da estocada, você cometeu um erro indo contra a aliança. É hora de morrer. Mano, esse cara tá se achando, né? Cara, tá parecendo um outro usando um NFT lá, mano, otário. Maldito, como ele é tão rápido sem nenhuma peça. Suas tentativas são inúteis, essa peça é lendária. Então toma estocada aí. Que isso, mano? Pegou ele pela boca? Que isso, moleque? Até agora há pouco, não estava me menosprezando por ser free to play? Impossível, ele derrotou uma peça lendária que ostenta as melhores habilidades? Por favor, note que a durabilidade da peça é extremamente baixa quando você está tentando equipá-la. Malditos, mano. Espera tempo. Que espera, mano? Como deve ser vergogoso para ele implorar por sua vida na frente de seus subordinados? Sim. Parece que a pessoa que veio com você já está acabada. Os padrões da aliança caíram. Por favor, não se preocupe com isso. Não esperava realmente que ele fizesse alguma coisa. Eu ouvi os rumores e ouvi dizer que você tem criado marionetes ultimamente. Que nostálgico. Há 500 anos eu também gostava de testemunhar a criação delas enquanto eu era seu avatar. Ah, é por isso que ele está meio pai. Ele era o avatar dela, né, mano? Deuseda, vamos lá dessa vez. Você está criando marionetes hoje também? Será que um deus e seus seguidores podem realmente ser considerados iguais? Parece que você tem sido bem tratado pela aliança. Tudo graças a você. A técnica de criar marionetes que aprendi com você tem sido bastante útil. Para o novo deus a quem sirvo. High Circle é um deus sem personalidade. Ele simplesmente me fornece poder mundial. Ele é o deus perfeito para mim. Ah, que daí você pode fazer o que você quer, né? Um deus sem personalidade. Ele é realmente um deus que combina com você e que me traiu para se juntar à aliança. Ao ver o quão enfraquecido você está agora. Eu sei que tomei a decisão correta em mudar de deus. Mano, os caras mudam de deus, mudam de roupa, né, mano? É troca de peça. É um bagulho de maluco, né? Pior que a menina do corpo é que ela tem uma estética legal também, né? Toma, caralho. Que isso, mano? Você me traiu. E ainda assim nada em você mudou. Nossa, mano. Não está pegando leve, né? Que decepcionante. Eu já fui seu precioso avatar, não fui? Mano, deixa o vulcão entrar em erupção. Não precisa ficar lutando não, minha filha. Pra quê? Sepultura de corvos. Implantação do santuário de Edan. Um santuário. Você realmente ficou fraco. Seu santuário parece estável. Os restos da vila que você absorveu enquanto fugia. Não absorveu completamente, não é? Você ainda não entende nada sobre os meus poderes. É o quê? Ah lá, toma. É isso, moleque. Toma, só os homens gosma aí, ó. Fujam. Um santuário implantado às pressas é mais do que o suficiente pra lidar com você. É, tem que respeitar, mano. O santuário dela também é bem macabro, né? Eita, moleque. Joga os caras lá dentro, mano. Não empurre. A cratera está atrás de nós. Maldição, quando você vai usar aquilo... Todos morreremos assim. Use agora. Aquilo? Edan, você disse que eu não entendia seus poderes, né? Não, eu entendo mais do que qualquer outra pessoa. Se você usou todo o seu poder para implantar seu santuário, então provavelmente não há nenhum deus que poderia lutar contra você dentro do meta-ônibus. Nunca pensei que conseguiria derrotar você com a minha própria força desde o início. Deixar você causar um pequeno caos seria benéfico para... Para o quê? Não dá pra ler, mano. De várias maneiras. Algo que eu estava esperando. Que isso, mano? Um cubo não pode ser. Maldição, pessoal. Corram. Se afastem o máximo possível disso. Quê? Cortou a mão dele? O que é isso, mano? O que é isso, moleque? Seu Jair Juan. Dijan, como você conseguiu colocar as mãos no cubo do tempo? Entendo. Então você sabe o que é isso. Preparei especialmente para todos vocês. Mesmo sendo um dos seis deuses do meta-ônibus, eles não conseguiram escapar facilmente de... Ah, eles meio que... Não cortou não. Que susto, mano. Achei que tinha cortado a mão dele. Mas não, eles foram sugados para dentro do cubo, né? É, só ele destruiu o cubo, tá ligado? Eu nem me preocupo mais, mano. Eu sei que ele vai destruir tudo de qualquer forma. Foda-se, tá ligado? Eu nem me preocupo, mano. Mas bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixe seu like. Se inscreva no canal. Confira o link da descrição. Entra no Telegram no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá. E nós estamos juntos. Valeus e falhou. Tchau. Tchau.